Veja como o tempo voa, demora pra aterrizar Sem graça eu me vejo aqui, pela janela ver você partir Eu tiro no médico que deixou você sair O bagulho é muito sério, eu tô pesado Eu sou MC Johnny e mando o improvisado Se liga meu parceiro, essa é a improvisada Tu ganhou de Orochi com torcida Vai ter que dividir o ponto com a rapaziada Cê tá ferrado vagabundo Cê sabe que o freestyle aqui, Manoel, é de outro mundo Pra ver como é que Johnny faz a improvisada Foi buscá-la no feijão, seu dente ficou agarrado na barricada É bravo, pra você ver o que é Pra ver como é que o Johnny chega e mata o Pelé Não adianta mano, esse é o proceder Não bota a mão no coração, porque hoje ele vai parar de bater O bagulho é muito sério, então aproveita Porque cê sabe que isso é freestyle, eu sou MC Johnny e respeita Você questione, eu chego e mando o filho Tô questionando quem que falou que você é um grande MC Fui no feijão, pensei que era o maduro, mas Pô, pô, pô Olha só A embarricada era o seu nariz Eu perdi o meu dente, porque era um sequente Aspirador de pó Se liga na sessão, seu animal Eu acho que você toma cadernal Sabe por que? Não sou veterinário, isso aí é coroa Você é a estrelinha solitária Mas espera aqui, cuzão Eu chego e te mata aqui na improvisação Você está assim pensando o que que eu vou fazer O que eu falo e não faço nada Eu nunca derrubo esse cusão no RHP Mas você não vai conseguir me atrapalhar Então se liga no meu papo que eu vou te falar Sabe por que? Minha ideia louca Não vai bater a nova culpa na minha Se eles ouviram uma rima boa E você não manda nenhuma Por isso eu vou chegando e taçando Continua Sabe por que? Eu vou te dar um músculo lá Seu despacho É isso que eu faço Você fica cabos baixo Aí você vai ficar assim E eu vou te acabando aqui no sapatinho Onde é seu fim? Eu vou te falar É agora Eu vou te explicar Mas você não dá Ourovo começa a voar Pra lá Eu vou ter que te dizer Vou fazendo agora aqui no RHP Sabe por que? Muito sonho trinca Você ta vivo nesse mundo Muito médico vivo ainda Não sei por que você ta zoando Vou chegando agora Meu sovaco ta até zoando Por que? Eu to te vendo Mas eu não me amendo Isso ai é o queixo rumo Você ta fumando balinhamentos Por que? Você que te fala Menor Você ta ligado Eu vou caminhar o céu Sabe por que? Não sei que nada sei Aí a gente ta tatuado Eu acho que vai Johnny gay Oh! Se ele não tá morrendo Eu não posso Não posso Não posso Não posso Meu coração parou Parou Tu 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 Johnny é muito feio Tu 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 é muito feio Sai daqui E o espírito negro Não ta na hora do recrêgo Macaco do passa tempo A rima foi legal Só faltou rimar Solto o beat Na moral é sem engano Perguntou cadê o isqueira Sente ele O flash não ta funcionando Bagulho é muito sério Deixa o Johnny chegar Eu chego no freestyle tranquilão Pra te matar Estrela solitária Eu sou inteligente Brim e manpil Minha espela cadente Brim e manpil Brim e manpil Meu morano to tranquilo Pra você ver que eu pego no nupang e agora eu te aniquilo Eu sou muito feio no proceder Por isso que eu vim porrada Minha mãe falou que eu cristo é mais feio do que você Mano Eu chego tranquilo Pra ver como é que Timbony te mata Bora na improvisação Aspirador de força em caô O seu nariz se é maior do que o meu, só que é aspirador de fó queimou O barcozinho tá sério, eu vou falar O Johnny chega tranquilão, parceiro, no punk pra te matar Você falou que o Johnny é muito feio e tranquilão Pra ver como é que eu faço um ano a improvisação Você sabe que o verso é oriundo Graças a Deus, Jesus botou a pessoa mais feia no mundo Palma a unha pra final, rapaziada Só pode haver um campeão MC Pelé MC Johnny Barulho que gostou da rima do MC Johnny Barulho que gostou da rima do MC Pelé MC Pelé MC Johnny Barulho que ganhou terceiro round Jone começa 4x4, 1 minuto e meio É agora aí galera E aí Eu tava super saía negro passa tempo Não tá escrito Johnny é gay, eu te explico no free Aqui tá em outra língua escrito Pélia nunca vai ganhar de mim Bagulho é sério, cê é meu freguês Tirou a blusa por que short preto, agora cê sumiu de vez Se liga só no meu papo, eu ri música, ô, clean and long Johnny caiu e acordou, tu, sono de mim ganhar E isso nunca vai acontecer, se liga no papo bolado pra ele te dar aula hoje de R.A.P Deixa eu te falar na improvisada, cê é assombração, tomar cuidado pra não puxar a perna errada Bagulho é muito sério, se liga neguinho, Johnny que chega pesado no cristal E você tá ligado que você não aguenta tudo na sua cabeça Eu sou assombração, aí tocando tric, é tu, 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 alô O Zé Pilintra, pode me trazer uma pinça? Tu tá no jogo, tá bem sério, agora eu vou te matar Você é pedeirante, tá fora de pinça, nunca isso eu vou pegar Ele vai trazer a pinça, esse é meu argumento Também vai trazer a lupa pra eu achar o seu talento Bagulho é sério, é sem engano Por que nem o microscópio na parceira agora que tá adiantando? Olha só, menor O meu verso é coerente Cê quer me ver foda? Olha lá no Oriente, eu vim no capo roda, minha vitória, você fica no chicará aqui na roda Porque você é um bosta e eu, mostra que sou uma foda Eu olhei pro Oriente, eu tava sorrindo Puta que o pariu Aí depois eu não vi mais, adivinhei, já sei, seu dente caiu Eu sou Johnny E você é viado, você pega no banque, mas você sabe que você não é sujeito homem Você vê que eu vou te ir, rebaixo meu, dedica, igual a tua rima Tudo rebaixado, no nível que você é, sem caô Se isso aqui fosse privado, tudo seria, cocô Amor, você é meu freguês, eu sou que nem o Botafogo, eu subo